Esse é o novo Volvo X30 2024, o carro mais sustentável e mais barato da marca. E eu vou mostrar para vocês alguns detalhes dessa novidade que está dando o que falar. Pessoal, essa versão aqui é a ultra top de linha do modelo, que chega em torno de R$ 279 mil. Lembrando que a versão de entrada sai por R$ 219 mil. Design minimalista é uma característica bem marcante, não só aqui do X30, como em outros modelos da marca também. A gente tem aqui uma iluminação Full LED, câmera 360, radar do ACC, retrovisor com repetidor de seta, sensor de ponto cego e a câmera lateral também. E a traseira, meus amigos, olha só que design chamativo. Linhas realmente bem interessantes, né? Também mantendo essa pegada minimalista que a marca adota. Temos aqui o bocal para fazer o carregamento. Essa versão traz uma bateria de 69 kWh, uma autonomia na faixa de 476 km. E internamente, ele também surpreende pelo acabamento, bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Materiais recicláveis como jeans, linho e lã. Banco extremamente confortável, com airbag para tudo quanto é calado. E o volante, bem legal também. Esse carro não traz aquele painel tradicional, fica tudo concentrado na multimídia. Uma tela com cerca de 12 polegadas, trazendo Apple CarPlay sem fio e integração com o Google. Bem legal, né? A gente repara aqui, ó, que é uma interna bem diferentona, né? E um destaque também fica para essa som de barra Arman Kardon, com nove alto-falantes, qualidade excelente. E aqui na parte de trás, a gente tem um espaço até que interessante. Esse carro, ele é considerado um SUV compacto, muito confortável, pessoal. E aí, gostaram do EX30? Lembrando que ele tem motor 100% elétrico, situado no eixo traseiro, 272 cavalos e cerca de 34 kg de torque. Está vendendo bastante, mais de mil unidades, somente em cinco dias. E aí, você compraria? Deixa aqui embaixo nos comentários.